E o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado esteve hoje em Rio Preto para inaugurar uma nova unidade de processamento de vegetais. O novo espaço vai atender mais de 70 produtores que trabalham com agricultura familiar. Máquina a vácuo, mesa de inox, processador de legumes industrial, tudo novinho. Estes são alguns dos equipamentos da unidade de processamento de legumes e hortaliças. Fruto do trabalho das mais de 70 famílias da cooperativa dos produtores rurais de São José do Rio Preto. Estamos aqui inaugurando uma sala para aumentar nossa demanda do mercado. E o futuro nos espera, acho que boas coisas, porque trabalhar é o que a gente mais faz. E com esses apoios vamos trilhar um bom caminho para esse ano e os demais. A produção, que era de 500 quilos por dia, deve quadruplicar. Vão ser mais de duas toneladas diárias. Há contratos firmes de fornecimento para merenda de prefeituras e contrato firme também através de compras que nós fazemos, direcionadas dos órgãos públicos, no caso, para fornecer a penitenciárias. Há caso também, está se negociando a venda ao hospital de base. Os produtores, claro, estão animados. Os agricultores familiares estão crescendo bastante, cada vez mais. Então, cada produção, cada produto que a gente traz, embala, entrega esse produto, a gente vai crescendo cada vez mais. Então, para nós, agricultor familiar, essa cooperativa, ela nasceu para que o agricultor existisse de verdade e crescesse de verdade. As melhorias são do projeto de desenvolvimento rural sustentável Microbacias 2. Queremos cada vez mais fazer um cinturão verde nessa cidade, para fixar o homem no campo, porque hoje, para gerar um emprego na indústria, custa alguns mil dólares. E para gerar um emprego no campo, você precisa de organização e deste espírito cooperativista. Com a inauguração do novo espaço, a intenção é fazer aqui, do antigo barracão, uma área específica para a produção do orgânico. Bom para o consumidor e, ainda mais, para o produtor. Isso porque, assim como o seu Ademilton, a maioria mora onde trabalha. E não contaminar a terra com produtos químicos é garantia de saúde. A gente vê nas consequências dos agrotóxicos que estão acontecendo no mundo, né, hoje, né? Então, o que aconteceu? Como a gente ia morar lá, a intenção era morar no sítio, eu optei por orgânico para a gente ter uma vida melhor lá dentro e, consequentemente, os produtos, né, de ótima qualidade. E, assim como a gente vai morar lá dentro, né, de ótima qualidade.